Há tempos, durante o inverno em Londres, apareceu no meio onde tudo se dissipa, nas muitas assembleias que a moda reúne aqui nesta época, um lorde que se fazia notar muito mais pelas suas singularidades do que pela sua linhagem. Conto um Conto, apresenta, de John Polidor, o vampiro, narração Marcelo Fávalo. Os seus olhos passeavam-se pela alegria geral que o rodeava, com a indiferença de quem se sabe impossibilitado de a partilhar. Dizia que somente o sorriso gracioso da beleza seria capaz de lhe atrair as atenções, mas, mesmo assim, apenas para o destruir com o olhar nos belos lábios que lhe davam origem, gelando de pavor secreto um coração, onde até aí só a ideia do prazer reinava. As pessoas que experimentavam essa penosa sensação não podiam saber a sua proveniência. Apesar disso, algumas atribuíam-na àquele olhar cinzento e baço, pois, quando se fixava no rosto de alguém, não penetrava no coração. Parecia, antes, cair sobre as faces como um raio de chumbo que se ligolasse à pele sem conseguir penetrá-la. A sua originalidade fazia com que fosse convidado para todos os salões. Não havia ninguém que não desejasse vê-lo, e todos aqueles que estavam habituados a sentir emoções violentas. Mas, a quem a saciedade dessas emoções fizera com que sentissem o peso do tédio, se felicitavam por encontrar qualquer coisa capaz de lhes despertar as atenções adormecidas. O seu rosto era regularmente talhado, apesar do tom sepulcral dos traços, jamais animados por aquele amável rubor que é fruto da modéstia ou de fortes emoções provocadas pelas paixões. As mulheres mundanas, ávidas de uma celebridade alvitante, disputavam no acervamente, sem que nenhuma obtivesse dele o mínimo sinal de preferência. Lady Mercer, que desde o casamento tivera a vergonhosa glória de ofuscar, nestes meios, a conduta tumultuosa de todas as suas rivais, lançou-se ao ataque e fez tudo o que pôde para atrair as suas atenções. Mas, a impudência de Lady Mercer fracassou, e ela viu-se obrigada a renunciar. Contudo, se ele não concedia sequer um olhar às mulheres mundanas que encontrava diariamente, a beleza não lhe era, porém, diferente. Apesar disso, interessado como parecia estar tão somente pelas mulheres virtuosas ou pelas raparigas inocentes, fazia-o com tanto recado, que poucas pessoas estavam ao par das suas relações com o belo sexo. A sua conversação tinha um encanto irresistível e, ou porque conseguisse desfazer a má impressão que inspirava à primeira vista, ou devido ao seu desprezo aparente pelo vício, era tão solicitado pelas mulheres cujas virtudes domésticas são o ornamento do seu sexo, como pelas outras que o desonram. Nessa mesma época, veio para Londres um jovem chamado Albrey. A morte prematura dos pais deixou o órfão ainda criança, na companhia de uma irmã e com uma grande fortuna. Os seus tutores, ocupados exclusivamente em cuidar dos seus bens, abandonaram-no a si próprio e entregaram a formação do seu espírito a mercenários subalternos. Consequentemente, o jovem Albrey cultivou a mais imaginação, muito mais do que a sensatez, adquirindo aquelas noções românticas de honra e candura que tantos jovens têm perdido. Albrey cria que o coração humano era naturalmente virtuoso e que o vício fora posto no mundo pela providência, apenas para variar o pitoresco da cena. Cria que a miséria de uma barraca era a ideal, que o vestuário do camponês, tão confortável, tão confortável como o do homem voluptuoso, pelo seu corte grosseiro e pelos remendos de diversas cores que continha a era, aos olhos do pintor, o que melhor representava os sofrimentos do pobre. Cria também que deviam buscar as realidades da vida nos sonhos espirituais e brilhantes dos poetas. Era, em suma, bom, sincero e rico. Por tudo isto, desde que começou a frequentar a sociedade, um grande número de mães acercou-se dele, porfiando em descobrir-lhe, cada uma por si, as mais prodigiosas qualidades para o lisonjear. Pelo seu lado, as filhas, senhoras do seu papel, quando estavam na sua roda, os olhos brilhavam-lhe as de intenções. Se ele dizia qualquer coisa, fosse o que fosse, todas a uma reelogiavam enganosamente os seus talentos e méritos. E Aubrey, se bem que nunca viesse a realizar o romance que tinha na cabeça, sentia com este cerco a vaidade satisfeita, o que, de certo modo, compensava o seu desapontamento por não conseguir escrever. Ora, ora, no momento em que perdeu todas as suas ilusões, o ser extraordinário que descrevemos atrás entrou na sua vida. Aubrey, impressionado pela estranha personagem, depressa, concluiu que lhe era impossível conhecer o caráter de um homem inteiramente absorvido consigo mesmo, que não mostrava qualquer interesse pelo que se passava à sua volta e demonstrava ter o maior cuidado em evitar o mínimo contato com os outros, revelando assim o seu modo de ser. Todavia, esta mesma impossibilidade permitiu a Aubrey dar livre curso à sua imaginação, criando um retrato que ia de encontro ao seu pendor. Isto é, não tardou a revestir a singular criatura de todas as qualidades de um herói de romance, sobrelevando-se nele a pessoa criada pela sua imaginação, e não o ser que tinha perante dos seus olhos. Descesse, portanto, em amabilidades com o Lorde, e os progressos dessa amizade foram tais que, despressa, muito depressa, todos o notaram. Não foi preciso muito tempo para Aubrey notar que os negócios do Lorde Ruthven estavam periclitantes, e certo dia, vendo no hotel em que o seu amigo residia preparativos de viagem, percebeu que este ia partir. Ávido de mais precisas informações acerca desta inquietude, inquietante figura, que até este momento só lhe tinha despertado a curiosidade, sem nunca a satisfazer totalmente. Aubrey informou os seus tutores, que era tempo de iniciar a sua viagem pela Europa, costume adotado há muito tempo pelos nossos filhos-família, o que lhes permite frequentemente mergulharem na carreira do vício, já que pretendem estar em pé de igualdade com as pessoas mais velhas, e esperam parecer como elas, ao par de todas as intrigas escandalosas, eterno tema de gracejos e louva minhas, consoante o grau de habilidade manifestado por cada qual. Os tutores de Aubrey deram-lhe o consentimento, e imediatamente o jovem comunicou as suas intenções ao Lord Hoodven, sendo agradavelmente surpreendido por receber um convite deste para viajarem juntos. Aubrey, lisonjeado por esta prova de estima, da parte de um homem que não parecia não ter nada de comum com a espécie humana, aceitou de braços abertos a proposta, e alguns dias depois os nossos viajantes passaram o mar. Até aqui, Aubrey não tinha tido ocasião de estudar a fundo o caráter de Lord Hoodven, mas com a convivência logo se apercebeu, por testemunhar um grande número de atos praticados por ele, que os resultados lhe ofereciam diferentes conclusões a tirar dos motivos aparentes da sua conduta. O seu companheiro de viagem era liberalíssimo, mandrião, o vagabundo, o mendigo, recebiam dele espórtulas mais do que suficientes para suas necessidades imediatas. Todavia, Aubrey notava com pena que não eram as pessoas virtuosas reduzidas à indigência pela fatalidade e não pelo vício que recebiam as suas esmolas. E mais, ao repelir esses infortunados, era a custo que reprimia um sorriso duro. Mas, quando o homem de má conduta recorria a ele, não na mira de obter um alívio para suas necessidades, mas em busca de meios para mergulhar ainda mais no deboche e na depravação, retirava-se sempre com uma dádiva suntuosa. Aubrey, no entanto, julgava de ter atribuído esta generosidade sem regras de Lord Hoodven à maior insistência das pessoas viciosas que conseguem, de um modo geral, mais aquiescência do que modesta timidez do virtuoso indigente. Acrescia que a caridade de Lord Hoodven estava ligada a uma circunstância que abalava ainda mais o espírito de Aubrey. Os favorecidos da sua generosidade faziam-se acompanhar invariavelmente de uma maldição inevitável pois todos eles, mais tarde ou mais cedo, acabavam por subir ao cada falso ou por cair na miséria mais abjeta. Em Bruxelas e noutras cidades onde estiveram, Aubrey viu, com surpresa, a espécie de avidez com que o seu companheiro procurava os centros de depravação. Nas casas de jogo, sentava-se logo à mesa do faraó, apontava e jogava sempre com sorte, exceto quando o fazia com algum escroque conhecido. Quando isto acontecia, perdia e então mais do que ganhava. Todavia, a sua expressão nunca se alterava, mantendo aquele ar indiferente que sempre tinha. Mas quando jogava com algum jovem sem experiência ou o pai infortunado de numerosa família, a fortuna sorria-lhe invariavelmente. Nesses casos, punha de lado a impassibilidade que lhe era habitual e os seus olhos fulguravam como os do gato que rebola entre as duas patas, o rato já meio morto. Quando saía da cidade, deixava o jovem, que era rico antes da sua chegada, expulso do círculo de que era ornamento e amaldiçoado na solidão de um calabouço a cumprir o destino a que levara a influência perniciosa deste mau gênio quanto ao pai de família, esse, desolado, de olhos desvairados, chorava, junto dos cílios, com fome, porque não conservara, na sua imensa fortuna, sequer o mínimo para apaziguar as suas necessidades de alimentação. Lord Ruthven, no entanto, jamais saía rico da mesa de jogo, pois perdia logo a seguir, com o destruidor da fortuna de muitos infelizes, a última moeda de prata que arrancara a inexperiência, o que significava que ele era incapaz de lutar contra a astúcia dos batoteiros experimentados. Alvarez teve muitas vezes decidido a ir ter com o seu companheiro de viagem para lhe pedir que desistisse do exercício de uma caridade e de um passatempo que levava à ruína de todos sem que ele, ao menos, beneficiasse com isso. Mas, o amigo furtava-se-lhe de todos, todos os dias, não lhe dando ocasião para abrir o seu coração francamente e sem reservas. Na sua carruagem, Lord Huthven, embora tendo à sua disposição belas paisagens para deleitar o olhar, mantinha-se impassível. De resto, os seus olhos salavam ainda menos que os seus lábios, e Alvarez, com quanto andasse com a pessoa que excitava tão vivamente a sua curiosidade, sentia-se cada vez mais impaciente por perceber o mistério que envolvia um ser que a sua imaginação, exaltada, considerava cada vez mais sobrenatural. Chegaram a Roma e Alvarez durante algum tempo perdeu de misto seu companheiro, deixando-o numa altura em que ele era muito assido na roda de uma condessa italiana. Pelo seu lado, Alvarez dedicara-se a visitar antiguidades. Neste inteirinho, o jovem recebeu algumas cartas de Inglaterra, abriu-as com impaciência. Era uma da sua irmã e acabava com expressões de temas de terna saudade. As restantes tinham sido enviadas pelos tutores e o seu conteúdo despertou-lhe desde logo a atenção. Se antes na sua imaginação havia suposto o companheiro de viagem estava sujeito a uma influência infernal, estas cartas aumentaram ainda mais esse pressentimento. O caso é que os tutores insistiam para que ele se separasse imediatamente do seu amigo, cujo caráter diziam era de extrema depravação. Além disso, possuía um tal poder de sedução que tornava qualquer contato com ele muito perigoso. Após sua partida, descobrira-se que afinal não era por vergonha que desdenhara das mulheres mundanas, pois que para satisfazer plenamente os seus baixos instintos, preferia exacerbar os sentidos às inocentes. Quando conseguia, não tinha o menor escrúpulo em precipitá-las do pináculo de uma virtude intata para o fundo do abismo da infâmia e da degradação. Verificara-se inclusivamente que todas as mulheres pelas quais se interessava, devido à sua casta conduta logo após a sua retirada. Haviam tirado a máscara exposto sem vergonha em público toda a deformidade dos seus costumes. Aubrey resolveu separar-se dessa personagem cujo caráter ainda não lhe reverara um só ponto de vista aceitável. Decidiu portanto inventar um pretexto plausível para abandonar definitivamente, propondo-se entretanto em vigiá-lo o mais possível e a prestar atenção a todos os seus passos. Para isso entrou no círculo social que Lord Huthven frequentava e não levou muito tempo a descobrir que o seu companheiro tentava abusar da inexperiência da filha da dona da casa. Na Itália é raro encontrar-se na sociedade raparigas ainda muito novas. Assim Lord Huthven era obrigado a conduzir a sua sedução de certa maneira mas como Albrecht seguia todas as suas manobras depressa descobriu que tinha sido combinada uma entrevista o que queria dizer que a ruína total da jovem imprudente era mais do que certa. Desse modo sem perder tempo entrou no quarto do companheiro e perguntou -lhe de chofre quais as suas intenções acerca da jovem prevenindo ao mesmo tempo que sabia de fonte limpa que ele ia se encontrar com ela nesta noite Lord Huthven replicou que as suas intenções eram naturais nesses casos e sendo convidado a declarar se tinha boas ideias a sua única resposta foi um sorriso maligno Albrey retirou-se e depois de escrever algumas linhas a informá-lo que a partir desse momento não contasse mais com sua companhia para o resto da viagem que havia combinado ordenou ao seu criado que lhe procurasse um novo alojamento posto isso sem perder um minuto foi a casa da mãe da jovem para lhe comunicar não só a entrevista que a filha ia conceder mas também para lhe relatar tudo o que sabia acerca acerca dos costumes de Lord Ruthven este aviso foi suficiente para que a jovem fosse impedida de comparecer à entrevista Lord Ruthven na manhã seguinte escreveu a Albrey para notificá-lo do seu acordo quanto à separação não lhe dando porém a entender que suspeitava ser ele o causador do fracasso dos seus planos Albrey saiu de Roma e tomou o rumo da Grécia depois de atravessar o Golfo desembarcou finalmente em Atenas aqui escolheu para morar da casa de um grego e logo se alojou e logo que se alojou entregou-se de corpo e alma a investigação dos monumentos buscando neles os vestígios de uma glória passada mas estes como que envergonhados de expor os grandes atos dos homens livres aos olhos de um novo povo pareciam ter se refugiado nas entranhas da terra ou estarem ocultos aos olhos sobre uma espuma densa debaixo do mesmo teto vivia uma moça de formas tão belas e tão delicadas que seria o olhado artista o mais digno modelo para representar uma das ures que Maomé prometia no seu paraíso ao crédulo muçulmano mas não os seus olhos possuíam uma tal vivacidade que nenhum modo podiam coadunar com as belezas que o profeta considerava sem alma quando Lante dançava na campina ou galgava em rápido andamento às colinas fazia esquecer a ligeireza graciosa da gazela portanto que outro sendo discípulo de Epicuro não preferiria o olhar animado e celeste de uma ao olhar voluptuoso mas terrestre da outra era pois esta encantadora ninfa que acompanhava Albrey nas suas investigações aos movimentos da antiguidade e quantas esse ignorante dos seus próprios encantos entregue a perseguição da esplendorosa borboleta ela não revelava toda a beleza da sua figura encantadora parecendo flutuar de uma forma ou de outra no horizonte perante o olhar fascinado do jovem estrangeiro que esquecia as letras gravadas no mármore quase sumidas pelo tempo e com e com tanto custo decifradas para contemplar as suas perturbantes formas quantas vezes à medida que lante volteava em seu redor com os longos cabelos louros entrançados esvoaçando-lhe sobre as costas não abandonava suas investigações científicas e não esquecia o texto de uma inscrição que acabara de descobrir embora há instantes para interpretar uma passagem de pausanias lhe tivesse parecido da mais alta importância mas para que continuar a descrever os encantos de lante inocência juventude beleza tudo isso nela tinha a frescura da natureza e estava longe do que se vê nos nossos salões mundanos enquanto esboçava aquelas augustas ruínas de que desejava conservar a imagem para devaneio das horas suturas lante de pé com a cabeça reclinada sobre um dos ombros seguia com alvidez os progressos mágicos do seu lápis que fazia renascer os sítios pitorescos dos lugares onde ela viera ao mundo relatava-lhe então com todo o fogo de uma memória ainda recente as suas danças com as companheiras no verde prado das cercanias ou as cestas nupiciais aqui assistida na sua infância outras vezes referindo-se às coisas que mais tinham impressionado narrava-lhe as histórias sobrenaturais que a sua ama lhe havia contado e o seu ar sério e sincero quando falava despertava em albre uma terna compaixão por ela como quando por exemplo lhe descrevia o vampiro vivo o vampiro vivo que vivera durante anos entre amigos desfrutando das mais ternas amizades e prolongando a sua existência ano após ano mercê de um poder infernal pelo sacrifício de qualquer jovem inocente beleza Albrey ao ouvir lhe esses relatos sentiu sangue gelar-se lhe nas veias e tentava ridicularizar tão horríveis fábulas mas Lante enfocava o nome dos velhos que haviam descoberto o vampiro depois de várias filhas suas terem sucumbido vítimas do horrível apetite do monstro e sentida pela incredulidade dele a moça suplicava-lhe ardentemente que acreditasse no que lhe dizia porque todos o sabiam aqueles que ousavam duvidar da existência de vampiros mais tarde ou mais cedo convencer-se iam pela sua própria e funesta experiência Lante descrevia-lhe então o aspecto que era costume dar a esses monstros e a sensação de horror que já fustigar o espírito de Albrey redobrava-lhe de maneira inquietante pois o aspecto descrito vinha ao encontro de Lord Hoodven apesar disso tentava persuadi-la a deixar-se-lhe desses terrores vãos embora sentisse um calafrio percorrer-lhe o corpo ao reconhecer que fora esse mesmo aspecto que levar a achar em Lord Hoodven o que quer que fosse de sobrenatural Albrey sentia cada vez mais preso a Lante a sua inocência tão diferente das afetadas virtudes das moças em que puseram as noções romanescas próprias da sua idade jovem seduzia-o à medida que os dias iam passando e apesar de ter-se preocupado pelo ridículo de uma união conjugal entre um rapaz de boa situação social segundo os pontos de vista de Inglaterra e uma jovem grega sem educação sentia crescer dentro de si um afeto cada vez maior pela mocidade suziante que emanava dela a todos os momentos muitas vezes pensando que o melhor seria afastar-se estabelecia um plano de investigação a efetuar longe dali só reaparecendo em Atenas quando tivesse cumprido seu objetivo ia porém adiando esse plano já que lhe era impossível fixar-se nas ruínas que andava a estudar pois a imagem fresca de Lante não saía do seu pensamento enquanto isso ignorando o amor que lhe tinha despertado a jovem grega continuava a manifestar-lhe aquela mesma franqueza infantil que lhe mostrara desde o primeiro dia parecia no entanto que só estava junto dele porque nessa altura não tinha companhia para percorrer os lugares favoritos por onde costumava errar entretanto Aubrey ocupava-se a desenhar ou a descobrir um fragmento que por acaso tivesse escapado a destruição do tempo quanto a história dos vampiros Lante Lante dera Aubrey como testemunhas do que lhe havia contado a seus próprios pais e estes como depois outras pessoas confirmaram sua existência empalidecendo de horror só por ouvirem falar no assunto pouco tempo depois Aubrey decidiu a empreender uma pequena excursão que devia ocupá-lo durante algumas horas mas quando seus anfitriões lhe ouviram designar o caminho entre que ele escolhera suplicaram-lhe para regressar a Atenas antes do anoitecer porque teria aflisado-lhe de atravessar obrigatoriamente uma floresta onde nenhum grego ousaria entrar depois do pôr-do-sol a seguir falaram-lhe da caverna dos vampiros das suas orgias noturnas e preveriram no das desgraças mais horríveis se ele ousasse incomodar com a sua passagem esses monstros durante o seu cruel festim contudo Aubrey não ligou grande importância a essas recomendações e tentou até fazer-lhe sentir todo o absurdo de tais ideias no entanto quando os viu estremecer de horror pelo seu audacioso desprezo por um poder infernal e irresistível que só o nome era suficiente para os perturbar calou-se na manhã seguinte Aubrey preparou-se para partir enquanto tratava das suas coisas reparou com pena e surpresa no ar melancólico de seus anfitriões e na expressão de terror que os seus gracejos sobre sobre a existência de vampiros lhe estampara no rosto por sua vez Lante quando Aubrey montou aproximou-se dele e num tom grave pediu-lhe por tudo o que tinha de mais sagrado que voltasse a Atenas antes que a noite desse o seu poder a esses monstros o jovem prometeu-lhe que o faria mas apesar da sua promessa as investigações científicas absorveram-no de tal maneira que não se deu conta que o dia estava prestes a acabar e que no horizonte surgia uma daquelas manchas que nestes climas quentes engrossam com tanta rapidez que não tardam a transformar-se numa massa descomunal e a lançar sobre os campos desolados toda sua fúria por fim decidiu-se a montar a cavalo e a compensar com a velocidade todo o tempo perdido mas era demasiadamente tarde o crepúsculo é por assim dizer desconhecido nessas terras meridionais e a noite começa com o pôr do sol antes de Albrey ter penetrado a fundo na floresta a tempestade rebentou com fúria a trovoada rugiu a chuva caindo as catadupas ininterruptamente penetrou pela espessa ramagem das árvores e encharcou Albrey até os ossos enquanto os relâmpagos iluminando tudo vinham rebentar em redor dele e o seu cavalo louco de medo levava-o através da densa floresta súbito o animal já sem fôlego parou e Albrey à luz dos clarões dos raios viu não muito longe uma caverna dissimulada sobre os montões de folhas secas e de silvas Albrey desmontou e aproximou-se esperava encontrar alguém que o guiasse até a cidade ou pelo menos abrigasse da tempestade a trovoada brandou por alguns instantes e Albrey nesse momento distinguiu os gritos suplicantes de uma mulher que eram seguidos por um riso escarninho e quase contínuo o jovem estremeceu e hesitou em entrar mas um relâmpago que rebentou bruscamente perto dele resolveu enchendo-se de coragem franqueou a entrada e encontrou-se na mais profunda escuridão no entanto o ruído que ouvira a pouco continuava a servir-lhe de guia embora ninguém respondesse ao seu chamamento súbito chocou com um corpo e uma voz horrível disse-lhe essas palavras estás com medo depois bem depois ele deu uma gargalhada pavorosa no momento seguinte Albrey sentiu-se agarrado com um vigor que lhe pareceu sobrenatural e decidido a vender cara a vida lutou mas em vão por um instante perdeu o contato com o solo e levado por uma força irresistível foi atirado ao chão imediatamente o seu inimigo pôs-se por cima dele e imobilizou-o com os joelhos e quando se preparava para lhe deitar as mãos ao pescoço a luz de muitas tochas penetraram na caverna por uma abertura destinada a iluminar-lhe o interior impedindo que o monstro perpetrasse sua medonhiogia e então alertado levantou-se precipitadamente e saiu bota fora o ruído que fez ao abrir uma passagem pelo denso mato cessou ao cabo de alguns instantes entretanto a tempestade amainou e por esse motivo os recém-chegados puderam ouvir Albrey o qual completamente esgotado gemia entraram na caverna a luz das tochas refletia-se no rosto nos rostos enegrecidos por flocos de fuligem a pedido do jovem deixaram-no para procurar a mulher cujos gritos o tinham atraído mas como avançavam ao longo das sinuosidades da caverna Albrey viu-se mais uma vez em profundas trevas ainda não estava refeito daquele horror quando a luz das tochas que voltavam reconheceu o corpo inanimado da bela lante trazida nos braços dos seus companheiros ele fechou os olhos não podia ser tentando convencer-se que tudo isso era uma visão não pode ser fruto de sua imaginação excitada mas quando voltou a abri-los ela estava lá viu o corpo de sua amada estendido no chão ao seu lado aquelas faces redondas e aqueles lábios delicados que antes eram semelhantes pela sua frescura à rosa estavam agora de uma palidez sepulcral e no entanto reinava ainda naquelas feições encantadoras uma calma admirável e quase tão tocante como a vida que antes animavam no pescoço e no peito tinha manchas de sangue e na garganta as marcas dos dentes cruéis que haviam aberto as suas veias os homens que tinham trazido o corpo apontavam estas marcas funestas e abalados pela terrível visão gritavam um vampiro um vampiro depois apressadamente fizeram uma maca e puseram Albrey ao lado daquela que fora para ele o sonho mais acarinhado agora como uma flor sem vida Albrey bem Albrey não conseguia encontrar o fio das suas ideias buscava até um refúgio contra o desespero ressorçando-se por não pensar em coisa alguma quase sem se dar conta por isso viu-se com um punhal na mão que havia encontrado perdido na caverna a arma tinha uma forma extraordinária a certa altura o triste cortejo encontrou outros homens que uma mãe aflita a enviar a procura da filha dourada mas os gritos lamentosos que soltavam o grupo desolado já perto da cidade foram para esta mãe e para o infortunado marido o sinal de que tinha acontecido uma grande desgraça descrever a angústia a angústia dessa espera ansiosa seria impossível e quando viram o corpo da filha olharam a Albrey apontaram-lhe as marcas horríveis do atentado que causaram a sua morte e choraram lágrimas amargas Albrey deitado na sua cama febril entre os acessos de delírio clamava por Lord Hutven e por Lunt ora suplicando seu antigo companheiro de viagem que poupasse aquela que amava ora acumulando-o de imprecações e amaldiçoando-o como um destruidor da sua felicidade nessa altura o Lord Hutven encontrava-se precisamente em Atenas e tendo conhecimento da triste situação de Albrey por qualquer motivo secreto foi alojar-se na mesma casa para lhe prestar assistência e quando Albrey deixou de delirar ao ver aquele cuja imagem agora estava confundida no seu espírito com a ideia de um vampiro tremeu de horror mas Lord Hutven com o seu tom persuasivo as suas meias palavras acerca do desgosto que tivera com a separação de ambos e sobretudo voltou a habituar o jovem a sua presença bem na verdade Lord Hutven parecia ter se modificado já não era aquele cuja apatia espantava Albrey no entanto logo que começou a melhorar Albrey notou com desgosto que o seu companheiro voltava pouco a pouco a sua fleuma natural não tardando a reconhecer nele o homem de antigamente isto é dos tempos em que Albrey verificava com surpresa que Lord Hutven parecia fixá-lo com um olhar penetrante enquanto nos seus lábios pairava um sorriso cruel e o jovem perdia-se em conjecturas acerca da intenção daquele horrível sorriso tão bastamente repetido quando Albrey entrou em franca convalescência Lord Hutven afastando-se cada vez mais dele parecia apenas interessado em contemplar as ondas levantadas pela brisa fresca ou em seguir a marcha dos planetas os quais tal como o nosso globo se movem em torno de um astro imóvel mas a sua ideia parecia ser principalmente a de subtrair-se aos olhos de todos Albrey ficara bastante afetado pelo choque a que fora sujeito e a elasticidade do seu espírito nele tão brilhante outrora parecia ter se desanecido para sempre de fato estava agora tão entregue à solidão e ao silêncio como o próprio Lord Hutven mas era em vão que ansiava por esta solidão poderia ela existir para ele nas cercanias de Atenas apesar disso procurava entre as ruínas que antes visitara mas a imagem de Lante acompanhava como Dante procurava nos bosques em vão também aqui o vulto leve de Lante volteando nos meios dos soltos buscava a modesta violeta e quando por uma súbita transição a sua imaginação se tornava sombria via o roso pálido da amada com a garganta ensanguentada os lábios sem cor que no entanto um sorriso sempre amável apesar do estigma da morte vinha ainda ornamentar decidiu então fugir dos lugares onde cada coisa para sua razão enfraquecida era uma fonte de dor e para isso propôs a Lorde Ruthven que supunha não dever abandonar depois dos cuidados que ele lhe prodigalizara quando da sua doença visitarem juntos os lugares da Grécia que ambos ainda desconheciam partiram e percorreram todos os locais que lhe despertavam qualquer recordação histórica contudo embora corressem sem descanso nenhum nem o outro parecia prestar uma verdadeira atenção a aquilo que via tinham ouvido dizer muitas vezes que os países o país estava infectado de ladrões contavam se de muitas o resto de muitas histórias acerca das suas proezas mas eles pouco a pouco deixaram de lhes dar importância por considerá-las como pura invenção de pessoas interessadas em provocar a generosidade daqueles que pretendiam defender de pretensos perigos ora um dia viajando com uma escolta tão reduzida que mais lhe servia de guia do que de defesa por não terem feito o caso do aviso dos aldeões penetraram num apertado desse ladeiro por onde corria ao fundo um rio que ia se precipitar confundido com massas de rochas num abismo próximo houve razão para deplorarem a sua imprudente confiança de fato mal tinham entrado nessa perigosa passagem uma saraivada de balas assoviou aos seus ouvidos enquanto à volta se repercutia o eco dos disparos de várias armas de fogo Lord Hoodven foi atingido num ombro e caiu Albrey correu logo ao seu socorro e sem pensar sequer em se defender nem no perigo que corria viu-se cercado pelos assaltantes a escolta essa assim que Lord Hoodven tombou largou as armas e pediu misericórdia com a promessa de uma choruda recompensa Albrey convenceu os ladrões a transportar o seu amigo ferido para uma cabana próxima a seguir depois de negociar com eles um resgate dos bandidos deixaram no impaz limitando-se a vigiarem a cabana até o regresso do companheiro que fora receber a uma cidade vizinha o mantante de uma letra que Albrey lhes passou sobre o seu banqueiro as forças de Lord Hoodven enfraqueceram rapidamente ao fim de dois dias sobreveio-lhe a gangrena e o instante da sua dissolução parecia avançar a largos passos apesar disso a sua maneira de ser e as feições mantinham-se inalteráveis dizia que era tão indiferente a dor como antes fora o que se passara em seu redor todavia ao cabo da segunda noite pareceu preocupado com qualquer ideia penosa começou a olhar fixamente para Albrey e este apercebendo-se disso ofereceu-lhe sem reservas a sua assistência quer ajudar-me perguntou-lhe o Lord pode realmente fazê-lo digo-lhe até que pode fazer bastante por mim não não falo da minha vida encaro o termo da minha existência com tão pouco receio como o dia está para acabar pode no entanto salvar-me a honra a honra do seu amigo e como oh diga-me como perguntou-lhe Albrey farei seja o que for para o ajudar como o que eu lhe peço é quase nada retorquiu Lord Ruthven a vida esvai-se-me rapidamente e falta-me o tempo para lhe explicar tudo o que desejava mas se estiver disposto a calar o que sabe de mim a minha honra ficará sem mancha ouça desejo que a minha morte fique ignorada durante algum tempo na Inglaterra não a divulgarei prometeu Albrey e tudo o que sabe sobre mim insistiu Lord Ruthven nada direi reafirmou Albrey então júrio exclamou o moribundo sorguendo sorguendo se num último esforço com uma ave da alegria jure por tudo que a sua alma teme e ama jure que durante um ano e um dia guardará um segredo inviolável daquilo que sabe sobre os meus crimes e sobre a minha morte aconteça o que acontecer mesmo que qualquer coisa de extraordinário o impressione e pressione vivamente e ao pronunciar essas palavras os seus olhos embrasiados pareciam saltar-lhe das órbitas juro disse Albrey então Lord Ruthven caindo sobre o catre depois de dar uma grande gargalhada exalou o seu último desejo Albrey foi descansar mas não conseguiu adormecer as circunstâncias extraordinárias que tinham acompanhado toda a sua convivência com Lord Ruthven passavam involuntariamente para sua memória excitada e quando lhe vinha a ideia o juramento que fizera um calafrio percorria ali o corpo e o pressentimento de qualquer coisa horrível de horrível o se esperava e o invadia tendo-se levantado de manhã no momento em que ia entrar no quarto onde deixara o corpo do seu amigo encontrou um dos bandidos que lhe comunicou que ele com a ajuda de alguns companheiros tinha transportado o cadáver logo que Albrey se retirara e consoante a promessa feita por Lord Ruthven para o cimo de uma colina próxima de modo a ficar exposto ao luar durante um certo tempo Albrey surpreendido resolveu subir a colina e ir ao lugar onde estava o corpo do amigo mas quando chegou lá não encontrou nem o corpo nem as roupas que o cobriam embora os bandidos e assegurassem que estava precisamente no sítio onde tinha deposto os restos de Lord Ruthven primeiro o seu espírito perdeu-se em conjecturas acerca desse estranho acontecimento mas depois regressando a cabana persuadiu-se que os ladrões tinham muito simplesmente enterrado o corpo para se apoderarem do seu vestuário então cansado de um país onde assistira a tão terríveis acontecimentos e sobretudo parecia conspirar para aumentar a melancolia supersticiosa que abalara o seu espírito resolveu deixar a Grécia indo para Esmirna aqui enquanto esperava um navio que o transportasse Otranto ou Anápolis ocupou-se de verificar os diversos objetos que tinham pertecido a Lord Ruthven entre outras coisas viu uma caixa que continha armas ofensivas todas estranhamente adaptadas a causar uma pronta morte a suas vítimas depois viu vários punhais aos examiná-los enquanto admirava suas curiosas formas qual foi o seu espanto ao ver o aspecto de uma bainha cujos os ornamentos eram exatamente eles eram exatamente iguais aos do punhal encontrado na fatal caverna ele estremeceu não não na intenção de adquirir adquirir uma nova prova de apoio a suspeita que tanto fazia sofrer procurou imediatamente o punhal onde está o punhal imagine-se o seu horror quando descobriu que a arma cruel por muito extraordinária que fosse a sua forma entrava perfeitamente na bainha que tinha na mão a partir daí os seus olhos sem poderem afastar do instrumento de morte não precisaram de outros testemunhos para confirmar a sua horrorosa suspeita desejava porém não ter a certeza mas a semelhança de uma forma tão estranha a variedade de cores que ornamentavam o cabo do punhal a bainha e sobretudo as manchas de sangue que tinham ambos destruíam qualquer possibilidade de dúvida deixou Smirna quando passou por Roma o seu primeiro cuidado foi pedir informações do que acontecera à moça que Lord Ruthven tentara seduzir os pais de grande fortuna tinham caído na miséria e ignoravam o que era feito da filha desde a partida do seu sedutor tudo levava pois a crer que a jovem romana fora vítima do assassino de Lante tal sucessão de horrores acabou por desolar acabou com Albrey de fato tornou-se hipocondríaco e silencioso o seu único cuidado era o de acelerar a marcha a grande marcha dos postilhões como se tivesse pressa em ir salvar a vida de alguém que lhe fosse querido e assim chegou rapidamente a calais depois uma brisa fresca que parecia vir de encontro aos seus desejos levou-o a Inglaterra logo que desembarcou foi para uma antiga mansão onde seu pai passado algum tempo devido aos carinhos da irmã pareceu esquecer as más recordações se antes as carícias infantis da irmã o tocavam beneficamente agora que atingir aos 18 anos as suas maneiras haviam adquirido com a idade um significado ainda mais terno e cativante a irmã de Alvary não possuía aquela graça brilhante que cativa a admiração e os aplausos de um numeroso círculo na verdade nada no seu comportamento suscitava a animação que só existe na atmosfera estante de um salão tumultuoso nos seus grandes olhos azuis nunca havia aquela alegria indolente que é indicativo de leviandade de espírito mas em contrapartida tinham de sobra a languidez melancólica que não provém do infortúnio mas de uma alma religiosamente dirigida para uma futura vida muito mais sólida que a nossa existência efêmera ela não tinha aquela ligeireza no andar de uma borboleta uma flor um nada basta para pôr em movimento o seu porte era calmo e pensativo e na solidão os seus traços não perdiam nunca o ar sério e reflexivo que lhe era natural mas quando estava junto do irmão exprimindo-lhe a sua terna afeição e esforçando-se por fazer esquecer com a sua presença o desgosto que ela sabia ter destruído a sua felicidade quem quereria trocar o seu sorriso afetuoso por qualquer outro que fosse que fosse marcado pela volúpia os seus olhos as suas reições respiravam nesses momentos uma celeste harmonia com as doces virtudes da sua alma ainda não fora apresentada na sociedade pois os seus tutores tinham julgado mais conveniente adiar o acontecimento até o regresso do irmão para que este lhe servisse de protetor foi então decidido que o círculo mais em voga na corte seria escolhido para sua introdução nos meios mundanos e Albrey no entanto não desejava de modo nenhum deixar a morada dos seus antepassados para assim destrutar a melancolia que o consumia com o efeito que interesse poderiam ter ele a frivolidade das reuniões da moda depois das mágoas profundas que os acontecimentos passados tinham imprimido na sua alma mas apesar disso não hesitou em sacrificar os seus próprios interesses a proteção que devia prestar a irmã foram portanto para Londres e prepararam-se para a reunião que devia efetuar no dia seguinte a sua chegada a multidão era numerosa já há muito tempo que não havia reuniões importantes e todos aqueles que estavam ansiosos de conquistar o favor de um sorriso real estavam lá Albrey porém mantinha-se afastado e insensível ao que se passava à sua volta estava precisamente no lugar em que tinha visto Lord Ruthven pela primeira vez a certa altura subitamente sentiu-se agarrado pelo braço e ouviu uma voz que há muito já conhecia lembre-se do seu juramento temendo ver um espectro reduzido a pó teve no entanto a coragem de se voltar apercebendo-se logo que o fez que junto dele estava estava precisamente o mesmo rosto que o atraíra quando da sua entrada na sociedade olhou com um ar assustado e como as suas pernas mal o sustinham de pé viu-se obrigado a tomar o braço de um amigo depois abrindo o caminho através da multidão correu para a sua viatura já em casa foi para o seu quarto precipitadamente e levou as mãos à cabeça como se temesse que as suas faculdades mentais o abandonassem Lord Ruthven não lhe saía de fronte dos olhos todas as circunstâncias se combinavam na sua cabeça como uma ordem impressionante o punhal o juramento duvidando de si próprio e da sua credulidade tentava a todo custo recuperar do seu abatimento e persuadir-se que o que vira bem o que vira não podia existir um moto um moto que saíra da sua tumba não não fora sem dúvida a sua imaginação que o tirara do sepulcro a imagem do homem que ocupava incessantemente o seu espírito por fim concluiu que fora apenas uma visão resolveu portanto voltar a frequentar a sociedade foi o que fez mas embora tentasse vinte vezes perguntar por Lord Ruthven a aqueles que o rodeavam este nome fatal ficava sempre suspenso nos seus lábios não podendo assim obter qualquer informação acerca do objeto que o interessava tão vivamente alguns dias depois foi com a irmã a um brilhante serão a casa de um de seus parentes deixando-a sob a proteção de uma dama respeitável de idade colocou-se a um canto isolado de um dos salões e absorveu-se nos seus tristes pensamentos passado bastante tempo notou que um grande número de pessoas já abandonaram a reunião saiu então do seu isolamento e ao entrar num compartimento vizinho viu viu a irmã rodeada por gente com quem parecia travar uma conversa animada esforçando-se por abrir caminho até ela com licença com licença alguém que estava à sua frente o deixou passar e quando esta pessoa se voltou ele viu ele viu o rosto que mais o atormentava no mundo ao vê-lo completamente fora de si precipitou-se para a irmã arrastou-a pela mão e correndo levou-a para a rua a porta foi detido por instantes pela multidão de criados que o esperava aos patrões e enquanto passava entre eles a voz que tanto tanto conhecia ressou-lhe aos ouvidos repetindo terríveis palavras lembre-se do seu juramento aturdido terrificado não ousou sequer levantar os olhos ao redor de si tudo o que fez foi apressar a irmã atirar-se para dentro da carruagem e mandar seguir rapidamente para casa o desespero de Albre transformou-se quase em loucura se antes o seu espírito já andava absorvido por uma única coisa agora com a certeza que o monstro estava vivo a sua atenção aumentou ainda mais como consequência tornou-se insensível às ternas atenções da irmã sendo em vão que ela lhe suplicava para explicar a causa da modificação súbita que sofrera ele respondia lhe sempre por meias palavras o que bastava para encher de terror em suma quanto mais Albrey refletia nesta horrível história mais mergulhava num cruel labirinto só de lembrar-se do seu juramento o fazia tremer que fazer permitir que o monstro levasse o seu sopro destruidor às pessoas que lhe eram queridas sem o deter com uma só palavra a sua própria irmã não poderia ser vítima dele mas mesmo que ousasse quebrar o juramento e revelar a razão dos seus terrores que ganharia com isso pensou então em usar o seu braço para livrar o mundo daquele acelerado porém a ideia de que ele já triunfara da própria morte o defteve durante muitos dias ficou mergulhado nesse marasmo sempre fechado no seu quarto recusava-se a ver quem quer que fosse só convencendo a tomar algum alimento quando a irmã de lágrimas nos olhos lhe suplicava que vivesse por amor a ela por fim incapaz de suportar por mais tempo a solidão saiu de casa e andou ao acaso pelas ruas para fugir a imagem que o perseguia obstinadamente sem ter o mínimo cuidado com as roupas que vestia errando por aqui ou por ali expunha-se ao calor do meio-dia ou à fria umidade das noites tornou-se extravagante a princípio ainda ia dormir em casa mas quando se sentia esgotado depois descansava onde calhava a irmã inquieta com os perigos que ele podia correr mandou-o seguir mas Albrecht trocava trocava as voltas a aqueles que estavam encarregados de o proteger e escapava se lhes mais depressa do que do que um pensamento do soje então um dia modificou inteiramente a sua conduta preocupado pela ideia de que a sua ausência deixava os seus melhores amigos nas mãos de um ser tão perigoso decidiu aparecer de novo no mundo para vigiar de perto o Lord Rutven na intenção de prevenir apesar do juramento que prestara todas as pessoas de que ele tentasse entrar na intimidade mas quando Albrecht entrava num salão o seu olhar assustado e vigilante era tão evidente os seus estremecimentos involuntários tão visíveis que a irmã viu-se obrigada a lhe pedir que abstivesse de frequentar por condescendência para com ela um mundo que só por si parecia afetá-lo com tanta intensidade e quando os tutores se aperceberam que os conselhos e as súplicas das irmãs eram inúteis resolveram impor a sua autoridade além disso temendo que Albrecht estivesse à beira da loucura pensaram que era tempo de cumprirem o que fora estatuído pelos pais assim pretendendo obviar uma repetição de sofrimentos a trabalhos a que as suas excursões pela cidade o tinham exposto e dissimular os olhos do mundo os sinais que denominavam a sua loucura encarregaram um médico hábil a tratar e vigiar de dia e de noite só passado algum tempo Albrecht se percebeu dessas medidas de precaução de maneira de tal maneira os seus pensamentos andavam absorvidos por um único e terrível objeto desse modo fechado no seu quarto passava dias inteiros no estado de apatia que nada nada fazia despertar tornava-se lívido e emagrecera os seus olhos adquiriram um brilho fixo o único sinal que ainda o removia era a aproximação da irmã e então estremecia e tomando-lhe as mãos com o olhar que fazia doer o coração gritava-lhe oh não te deixes tocar por ele por piedade se tens alguma amizade por mim não te aproximes de semelhante homem mas quando ela lhe pedia para explicar o que tais palavras queria dizer a resposta era sempre a mesma é verdade é verdade voltava então a cair naquela apatia de que não podia libertar-se e este penoso estado durou vários meses e só quando o prazo do ano fatal estava prestes a chegar ao fim é que a incoerência das suas condutas se tornou menos alarmante de fato pareceu ter adquirido uma disposição menos sombria e os tutores verificaram que ele contava pelos dedos um certo número várias vezes ao dia enquanto um sorriso lhe pairava nos lábios no último dia do prazo um dos tutores entrou no quarto de Albrey e sabendo pelo médico do seu triste estado de saúde lamentou que ele estivesse numa situação tão deplorável precisamente na véspera do casamento da irmã estas palavras despertaram despertaram o enfermo que perguntou ansiosamente com quem o tutor encantado por este sinal de retorno há razão de que temia que o seu pupilo estivesse definitivamente arredado respondeu-lhe respondeu-lhe com o conde Mastem Albrey pensando ser algum jovem nobre que ele conhecera na sociedade mas que a perturbação do seu espírito não lhe tivesse permitido localizar pareceu muito satisfeito surpreendendo ainda mais o seu tutor quando lhe comunicou que tinha a intenção de assistir as núpcias da irmã e que desejava vê-la antes disso correspondendo seu desejo alguns minutos depois a irmã entrou no quarto e notou imediatamente que ele se tornara sensível ao seu sorriso de fato Albrey apertou-a contra o peito e pousou ternamente os lábios nas suas faces úmidas de lágrimas e de prazer que lhe causara a ideia do irmão ter reencontrado toda a sua afeição por ela a seguir falou-lhe com calor e felicitou-a vivamente por se unir a uma personalidade de nascimento tão distinto e perfeito quando bruscamente olhou para um medalhão que ela tinha ao peito abrindo qual foi a sua horrível surpresa ao ver o rosto o rosto do monstro que há muito conseguira um tal ascendente sobre a sua vida no acesso de raiva arrancou-lhe o medalhão e atirou-o ao chão a irmã admirada perguntou-lhe a razão que queria porque queria destruir a imagem de tal homem que iria se tornar o seu marido mas ele olhou-a com um ar distante como se não tivesse percebido a pergunta súbito agarrando-lhe nas mãos e deitando-lhe um olhar desesperado e frenético suplicou-lhe que prometesse sob o juramento que jamais jamais desposaria aquele monstro porque ele era mas interrompeu-se como se a voz fatal lhe recomendasse mais uma vez para se lembrar do juramento que lhe fizera sugestionado voltou-se de repente pensara que Lord Ruthven estava presente mas não viu ninguém enquanto isso o tutor e o médico que tinham ouvido tudo imaginando que era um regresso a sua desordem de espírito foram para junto dele afastaram-no da irmã e pediram para esta deixar o quarto logo que ela saiu Albrey caiu de joelhos diante deles e conjurou-os a adiar o casamento nem que fosse por um dia mas eles supondo que tudo isso era mais um sinal da sua loucura tentaram acalmá-lo e retiraram-se Lord Ruthven logo no dia seguinte a reunião a que assistimos pretendeu visitar Albrey mas foi lhe negada essa pretensão como de resto a toda gente e assim que soube poucos dias depois o estado alarmante da saúde do seu ex-amigo percebeu imediatamente que era por causa dele e além disso quando lhe disseram que Albrey parecia ter enlouquecido foi a custo que dissimulou a triunfante alegria que sentiu nesse momento perante àqueles que lhe deram a informação tratou-o então de se aproximar da irmã e recorrendo a uma corte insistente e ao interesse que parecia demonstrar pela deplorável situação do irmão conseguiu cativar seu coração quem com efeito poderia resistir aos seus poderes de sedução a sua conversação insinuava tantos trabalhos tantos perigos desconhecidos não poderia ele com razão falar de si mesmo como sendo um ser completamente diferente do resto do gênero humano apenas com simpatia por si próprio não teria tantos motivos plausíveis para pretender que lhes saboreassem as delícias da sua voz fascinante para perder a insensibilidade pela existência que havia denotado até aí em suma Lord Ruthven sabia tirar proveito da perigosa arte da situação e levar ao ponto de que queria a pessoa que desejava conquistar neste inteirinho a extinção por morte de um ramo de sua família transmitiu-lhe o título de conde de Mazden e logo que a sua união com a irmã de Albrey foi combinada pretestando negócios importantes que o chamaram ao continente para apressar a cerimônia não obstante o estado deplorável do futuro cunhado decidiu que a partida se efetuasse no próprio dia do casamento Albrey entretanto abandonado pelos tutores e pelo médico tentou corromper por meio de presentes os criados mas em vão não conseguindo que o deixassem sair pediu uma pena em um papel e escreveu a irmã conjurando-a em nome da própria felicidade da sua honra e em memória dos pais já falecidos a adiar por algumas horas urna reunião união no que resultariam grandes desgraças os criados prometeram lhe levar a cata mas em vez disso entregaram na ao médico o qual considerando a missiva como um puro ato de demência não arremeteu a destinatária a noite passou-se em preparativos para a cerimônia do dia seguinte Albrey ouvia tudo com um horror mais fácil de imaginar do que descrever a fatal manhã aproximava-se rapidamente o ruído da chegada das carruagens chegou aos ouvidos de Albrey que quase se delirava a certa altura a curiosidade dos criados encarregados em vigiar vê-los esquecer o seu dever e um após outro deixaram-no imprudentemente a aguada de uma mulher de idade já sem forças Albrey aproveitou logo a ocasião e correu para fora para fora do quarto chegando num instante ao salão onde estava quase toda a gente reunida Lord Ruthven foi o primeiro a vê-lo chegou-se imediatamente a Albrey e agarrando-o pelo braço arrastou-o para fora dali quando subiam as escadas Lord Ruthven segredou-lhe as seguintes palavras lembre-se do seu juramento e fique sabendo que a sua irmã se hoje não se tornar a minha esposa ficará desonrada para sempre a virtude das mulheres é frágil após essas palavras atirou-o violentamente para os braços dos criados encarregados de o vigiar os quais desde que se tinham apercebido da fuga haviam ocorrido em sua perseguição e Albrey já não estava em estado de sustentar o preso do próprio corpo assim assim devido a e a irmã rompeu-se de uma veia da garganta e banhado no seu próprio sangue foi transportado para a cama e a irmã que infelizmente não estava no salão quando Albrey ali entrara ignorou tudo o que se passou a cerimônia foi portanto celebrada e os esposos deixaram Londres logo de seguida o estado de fraqueza de Albrey aumentou a passos largos e a grande quantidade de sangue que perdeu apressou ainda mais a sua já precária saúde sentindo-se no fim mandou chamar os seus tutores e com desespero que quase sufocara mas apaziguado a partir da meia noite contou com calma o que o leitor acabou de ler respirando assim que concluiu o seu relato os tutores voaram em socorro da irmã de Albrey mas era demasiadamente tarde Lord Hothman tinha desaparecido e o sangue de sua infeliz companheira suavizara a sede de um vampiro fim do conto de John Polidori o vampiro tradução de Virgílio Martinho muito bem pessoal este foi o primeiro grande relato sobre vampiros da história você tem algumas histórias de vampiro pequenas sem grande espaço sem grande projeção mas aquela que efetivamente vai abrir espaços para posteriormente umas dezenas de anos depois o Conde Drácula de Bram Stoker é o vampiro de John Polidori lembrando então pra você que gostou do conto John Polidori médico colega de Lord Byron amigo médico de Lord Byron estava presente naquela casa de campo naquele verão que não teve sol aquele ano que não houve verão onde eles já presos a casa de campo há alguns dias sem ver a luz do sol em uma noite resolveram fazer uma aposta quem conseguiria criar uma história de terror de horror melhor estavam presentes John Polidori Lord Byron Mary Shelley e Percy Shelley daí você já sabe o resto da história foi criada a base para o Frankstein Mary Shelley e John Polidori criou a base para esse conto que veio depois influenciar Bram Stoker com uma das maiores histórias da humanidade que é Conde Drácula ele é o vilão mais retratado no cinema na literatura em jogos em música tudo é o vilão mais retratado ao Conde Drácula e ele foi influenciado aí teóricos dizem nesse conto que você acabou de ouvir então isso aqui é pura história pura literatura um relato muito interessante sobre o Lord Hutton até amanhã pessoal Tchau